A partir de agora, nós vamos entrar na audiência. Imagina que você abriu a porta da sala da audiência e está lá dentro. Eu vou te explicar a sequência dos atos, como que tudo acontece, para que você não seja surpreendido, para que não chegue lá na hora da audiência, para que você, nossa, e agora o que eu faço? E principalmente, para que você saiba impugnar eventual alteração dessa ordem que eu vou te falar a partir de agora, tá bom? A sequência dos atos da audiência é o que importa e é o que nós vamos observar a partir de agora. Como que essa audiência começa, então, na prática? Você que está acompanhando o mapa mental, vamos lá para o nosso terceiro ponto do mapa mental. Vai lá que eu vou te explicar agora a sequência, o passo a passo. Bom, o juiz começa mandando apregoar as partes e as outras pessoas que devem comparecer. O que é apregoar as partes? O juiz fala para a assistente, para quem está ajudando ele, vai lá fora e vê quem está aí. E aí a assistente vai lá e começa a chamar as partes. Chama o autor, chama o réu, chama os advogados, chama as testemunhas e anota. Isso é fazer o pregão. Antigamente o pregão era feito pelo oficial de justiça. Hoje é o próprio assistente de audiência que faz, tá? É, eu mesmo, nas minhas audiências, eu despeço, eu mesmo faço o pregão. Eu vou lá no corredor e chamo as pessoas. Eu acho que isso agiliza e isso evita que eu tenha que ter uma pessoa que pode estar trabalhando em outras coisas, tá lá do meu lado só para fazer uma chamada que eu mesmo posso fazer. Mas você precisa saber que na prática a grande maioria usa um assistente. Às vezes é por microfone. Então, qual que é a orientação prática que eu quero te dar? Sempre chegue antes da audiência para você não perder o pregão, tá? Chega antes, procura saber onde que é a sala, onde que é a antissala. Fica ali na porta de entrada para que você não acabe ficando sem ouvir chamada. Então, se você perder o pregão e a audiência acontecer sem você se apresentar, depois não tem o que fazer, tá bom? E fica muito atento. Às vezes a pessoa fica ali esperando o pregão no celular, não presta atenção, fica conversando e aí o pregão acontece. Na hora que a audiência já está lá com cinco minutos iniciado, o advogado bate desesperado na porta. Ah, juiz, não me chamaram ou eu não ouvi. Então, dica prática. Pega cedo, senta perto da porta da assistente dada da sala de audiência e fica atento, tá? Chega com 15 minutos de antecedência, é o mínimo que você pode fazer. Então, primeiro ponto. O juiz é mandar pregoar as partes. O assistente volta lá e fala, olha, juiz, estão fulano, fulano e fulano. E ele vai mandar entrar. Entrando, as partes vão se sentar. O primeiro ato que o juiz vai fazer, mesmo na audiência de instrução, é tentar conciliar as partes, tá? Lá, no Código de Processo Civil, na parte que trata da audiência de instrução e julgamento, fala que é dever do juiz, mesmo nessa audiência, tentar conciliar as partes, tá bom? Eu sei que na prática, tem juiz que pula isso, já vai direto pra instrução. Mas o que eu quero te dizer? Sempre leva uma proposta de acordo pra audiência de instrução, tá? Pra evitar que o seu cliente seja feito surpresa. Porque vai chegar lá na hora da audiência e o juiz vai perguntar, autor, tem alguma proposta de acordo? Se você não falou sobre isso com o seu cliente, o seu cliente vai olhar pra você e vai falar, mas essa audiência não era pras testemunhas? Explica pro cliente, então, que mesmo nessa audiência pode ser possível fazer um acordo, tá? E se for possível, se for de interesse do cliente, leva uma, duas, três propostas de acordo. Réu, mesma coisa, se você é advogado por réu, leve propostas de acordo. Ainda que você já saiba que essa proposta vai ser recusada, ainda que você já tenha apresentado essa proposta pro advogado da outra parte, leva, mostra dentro do processo a sua boa vontade de conciliar. Isso é importante, isso é inevitável que se leve em consideração. Então, primeiro ponto, o juiz faz o pregão, chama todo mundo pra sala. Segundo ponto, o juiz tenta conciliar as partes, vai conversar sobre acordo. Se o juiz vê que não tem acordo, e aí eu posso te dizer, eu já passei mais de duas horas em uma audiência de instrução, tentando conciliar as partes e tive êxito. Por quê? Às vezes, é no momento da colheita da prova, que a parte, por exemplo, para pra perceber que a prova testemunhal dela tá fraca, ela pode ter uma chance grande de perder. E aí, às vezes, ela vê lá na antessala, testemunhas que ela achou da outra parte que não iriam comparecer, mas que compareceram. Então, fica muito perto do final do processo e a parte sente a necessidade realmente de pensar seriamente na conciliação. Então, leva, tá? Leva proposta de acordo ou, no mínimo, conversa com o seu cliente e explica que o juiz vai tentar conciliar as partes. A partir daí, não saiu o acordo, aí começa pra valer a colheita da prova oral. Mas como é que é, professor? O juiz chama quem ele quiser, na ordem que ele quiser? Não. O Código de Processo Civil traz uma ordem, tá? De chamada. Quem que se ouve primeiro? Primeiro, ouve-se peritos e assistente técnico, tá? Se houve uma perícia dentro do processo e ficou algum ponto obscuro, ou você quer que o perito esclareça em audiência algum ponto lá que ele colocou na perícia dele, você vai pedir, no momento adequado, a intimação do perito, para que ele compareça em audiência. E o perito vai ser o primeiro a ser ouvido. Mesma coisa, vale para o assistente técnico. O assistente técnico é aquela pessoa da confiança da parte que acompanhou a perícia. Às vezes, pode ser interessante, pela defesa do interesse do seu cliente, que se ouça o assistente técnico. Por quê? Porque o papel é frio. Às vezes, aquilo que se colocou lá no laudo pericial, você vai conseguir traduzir com muito mais firmeza, com muito mais riqueza de detalhes, ouvindo o perito, ou ouvindo o assistente técnico. Então, se alguma das partes pediu para ouvir o perito, esse é o momento. A primeira pessoa que é ouvida numa audiência de instrução é o perito ou o assistente técnico, tá bom? E aí? Não houve pedido de ouativa de perito nem de assistente técnico. Qual é o ato que acontece em seguida? Depoimento pessoal. Primeiro ouve-se o autor e, em seguida, o réu. Então, o depoimento pessoal é o segundo ato da colheita da prova que acontece dentro de uma audiência de instrução. Professor, o juiz pode inverter, ouvir primeiro o réu e depois o autor? Não, não pode. Inclusive, isso pode ser causa de nulidade. Agora, se as partes concordarem, sim, tá? Tudo que as partes concordarem de inverter esse procedimento, vai de acordo. Ah, professor, mas na prática eu devo concordar ou não? Aí vai depender do seu caso concreto, tá? É interessante pro réu sempre se manifestar depois de ter ouvido o autor, tá? Essa é a base do princípio do contraditório e da ampla defesa. Você só pode se defender daquilo que você já ouviu. Então, eu nunca recomendo que você concorde com essa inversão. Salvo nos casos, por exemplo, das partes que moram em comarcas diferentes. Às vezes o réu mora do outro lado do Brasil, a audiência tá acontecendo e se você não concordar com a inversão, desculpa, se você não concordar com a inversão, a audiência vai ter que ser suspensa, porque não vai se poder ouvir o réu antes do autor. Então, olha pra peculiaridade do seu caso, veja se não vai trazer nenhum prejuízo concreto pro seu cliente, se não trouxer, pode concordar com a inversão. Na prática, é bem difícil que essa inversão traga prejuízo, mas pode ser que você quer conhecer todas as alegações do autor pra poder preparar melhor o seu cliente no depoimento pessoal, tá bom? Superamos a fase do depoimento pessoal. Vamos recapitular como tudo acontece, então? Primeiro houve-se perito e assistente técnico, depois houve o depoimento pessoal, primeiro do autor e segundo do réu. Qual é o terceiro ponto da colheita da prova? É aquele ponto mais esperado, que é a inquirição das testemunhas. E aqui funciona da mesma forma, primeiro houve-se as testemunhas da parte autora e depois as testemunhas da parte requerida. Não pode haver essa inversão a não ser com a concordância das partes. Terminada a inquirição das testemunhas, vem a fase dos debates, os debates orais. Terminada a inquirição, o juiz deve conceder o prazo de 20 minutos, que pode ser prorrogado por mais 10, para as partes fazerem as alegações orais. Superada a parte das razões finais, se elas forem apresentadas oralmente, o juiz deve proferir sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. E é importante que você saiba que isso tem se tornado na prática cada vez mais raro. O que? O juiz prolatar a sentença em audiência. Porque geralmente as pautas são extensas, se o juiz for dar a sentença já vai atrasar o início da próxima audiência, tá? Então é difícil. É o que a lei recomenda, mas nem sempre é o que acontece. E o mesmo vale por prazo de 30 dias para a sentença. Dependendo da comarca, da quantidade de processo, é humanamente impossível o juiz conseguir prolatar a sentença em 30 dias. Eu mesmo trabalho com mais de 4 mil processos, tá? Então é impossível em 30 dias. A gente tem que tentar, de todas as formas, abreviar esse tempo. Esse é o prazo que a lei concede. É importante que você saiba que esse prazo existe.